cheguei galera olha que eu inventei galera eu pedi aqui para o pessoal me mandar vídeos rodando arc no seu aparelho por enquanto eu recebi um vídeo aqui do thalison rodando no galaxy j7 o modelo smg 610 m então cara muito obrigado a itálise por ter mandado o vídeo gravado tá me mandado muito obrigado mesmo então nós vamos analisar ele vai jogar no meu servidor ou seja está jogando online está jogando no meu servidor chamado jojo mortal se você quiser entrar no meu servidor pode entrar fica de boa só procurar pelo nome jojo mortal que é o mesmo nome do canal vamos analisar que especificações do aparelho dele é um aparelho android ele tem um processador 64 bits da samsung da samsung modelo 78 70 né o exynos é o octa-core ele tem uma gpu ou seja uma placar de vídeo mali tem 830 de 700 megahertz e tem 3 giga de ram ddr3 ainda certo bom como todo mundo sabe o j7 não é um top de linha claro né é um aparelho até antigo é um aparelho antigo mas cara sinceramente vamos analisar aqui eu percebo aqui que ele tá rodando de uma maneira até que legal porque assim tipo j7 é um aparelho bem antigo né todo mundo conhece cara é um aparelho para o padrão hoje ele é um aparelho fraco e mesmo assim ele consegue jogar online consegue jogar no meu servidor e outro grande detalhe ele tá gravando a tela do aparelho pessoal ele tá gravando a tela do aparelho então tudo isso pesa meu no processamento principalmente a gravação de tela que ele tá fazendo ali pelo aplicativo isso é puxa bastante a parte do processamento do aparelho dele é claro é óbvio que vai dar travada vai como tá travando está percebendo que é travando também vamos analisar outro grande detalhe aqui tá o talis o meu fez um fez uma parada aqui meu ele quis colocar a prova de fogo j7 dele mesmo ele passou por base pesada cara pesadíssima olha só como está vendo ele tá passando aqui por uma base onde tem dino tem criaturas domada ali tem muitas estruturas vai ter torreta então cara botou para ferver o aparelho dele mesmo vamos ver se ele vai segurar sem crachá eu sinceramente eu fiquei até impressionado eu tô impressionado com a performance do j7 rodando no online se ele for rodar no offline provavelmente vai ter um desempenho bem maior é óbvio né porque é bem mais leve é o que eu peço para galera que eu pedi para várias pessoas do meu grupo e eles ficaram animados em mandar vídeo para mim então vamos ver se eu vou receber mais vídeos então cara se você tem interesse em saber como a arc roda na maioria dos aparelhos cara principalmente esses padrões aí é brasileiro que são os moto g os galaxy j os os xiaomi né que tá fazendo muito sucesso no brasil fica ligado no canal porque eu vou receber vídeo de todos esses modelos e eu vou estar trazendo para o canal assim desse mesmo jeito da mesma maneira que eles me mandaram eu vou estar passando para vocês para vocês verem a real é em tempo real mesmo como é que o jogo roda certo tá chegando uma parte bem pesada também olha eita cara pesado aí travando tá travando realmente cara e olha e talvez ele parando de gravar né jogando sem travar o vai dar uma melhorada é óbvio vai dar uma melhorada assim porque o gravador ele puxa muito do aparelho e assim eu quero eu acho que eu vou receber vídeos de vários aparelhos cara eu vou estar postando no canal eles vão me mandando eu vou postando no canal para mostrar para vocês como é que cada aparelho roda e assim vocês tiram dúvida né vocês podem tirar dúvidas aí sobre é determinado aparelho que você estava a fim de comprar tem pessoas que me perguntam como é que o j7 roda agora vocês estão vendo como é que ele roda roda exatamente como ele roda eu pedia para galera também é na hora de mandar vídeo e mandar vídeo se desse mandar vídeo rodando no offline e no online o tal isso aqui mandou apenas do online mas dá para ter uma noção né cara você tá rodando desse jeito no no online quer dizer que no offline vai rodar um pouco melhor e eu sempre mando falo para eles mandarem é no vídeo a qualidade gráfica tá jogando ali no e ele tava em resolução máxima agora ele baixou para resolução mínima possível e ou seja vai dar uma melhor aí um pouco mais performance para ele que legal ele tava jogando todo aquele início daquele vídeo em resolução máxima que legal e para ver como é que ele vai se dar como é como é que vai lidar agora com a resolução um pouco mais baixa o problema aqui do tal isso é que ele cara ele extrapolou ele botou o j7 dele para para ferver porque ele passou por muita coisa pesada né e eu peço para galera mandar vídeo tipo andando no mato passando por uma ou duas bases pequena ou média tipo matando dinos correndo pulando para não pesar tanto né porque nós sabemos que realmente uma parte com bastante estrutura pesa para caramba até para aparelhos top de linha ele vai apresentar algumas travadinhas para poder renderizar o que tá ali para ver tá indo por enquanto ele não crashou né isso é um bom sinal até para um aparelho com 3 giga de ram processador já um antigo olha aí e olha ali na frente tem uma base bem pesada cara para ver como é que ele vai lidar com o j7 bora ver olha apareceu ali umas torretas algumas torres ali com torreta caramba meu e agora travou muito agora foi agora o tal você vai perder o celular segura cara não crasha o importante não é crash o importante é não crashar né eita essa base que é muito pesada e ele realmente foi para cima da base cara quis mostrar para galera aqui que o j7 j7 dele suporta mesmo e não crasha nessas horas e lá vai e começou ali já renderizou toda a parte já da base e para ver se vai estabilizar a performance depois de ter processado tudo ali daquela base e olha só como tá pesada essa base cara tem muita coisa o j7 dele deve estar fervendo na mão dele deve estar fervendo cara eita pousou pousou uma hora a ver realmente é muito pesada para ele cara para ver o que ele vai fazer agora o grifo dele tá quase sem estamina né daqui a pouco vai cair certo ele conseguiu ir nessa base sem crashar travou pra caramba ali mas conseguiu renderizar tudinho né para ver ele saindo agora e acabou a estamina do grifo dele acabou a estamina para ver ele recuperar e aí ele vai voltar de novo para ver o que ele vai fazer eu sinceramente pessoal eu achei assim a performance para o aparelho para o j7 eu achei legal eu achei ok muito bom cara eu sinceramente eu achava que rodava mais travando ainda para quem quer saber como o capivara rodava aí no aparelho é exatamente o j7 que o capivara usava esse mesmo modelo que o talisto aí tá 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 rodando agora o arco já vai deu uma otimizada agora na performance parece que tá se movimentando bem só que tem um grande porém ali na frente tem outra base super pesada e ele vai lá também cara eita o talisto é louco velho o talisto é louco ele passou praticamente em três bases super pesada do servidor ele quer colocar a prova meu j7 dele quer mostrar para vocês como que o arco roda no j7 né caramba velho eita olha só como ficou vai dar aquela travada né porque não tem como vai processar tudo que tá ali agora olha aí a travada que deu travou travou movimentou e aí vai segurar firme vai ou não vai caramba velho tá segurando não vai crachar velho não vai crachar que top que legal bom galera é isso eu vou estar trazendo vídeos de mais aparelhos fica ligado no canal que eu vou estar sempre postando aqui toda vez que eu receber vídeo eu vou lá e passo para o canal e vocês vão saber como é que roda o arco é nesses aparelhos é legal quero agradecer muito talisto por ter mandado o vídeo valeu muito bom seu vídeo ficou top bem legal vai tirar bastante a dúvida da galera galera espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo eu vou ficando por aqui até a próxima e tchau tchau